Banda Amor Secreto Meu primeiro amor E você é meu namorado Sempre me amou Agora quer se separar O que aconteceu Que não liga mais pra mim O que está errado Pra você agir assim? Onde que eu errei? Perdoa se eu te machuquei Meu coração tá com saudades Por favor não me diga adeus Eu te amo de verdade Quando tudo começou Você era encantado Eu sendo seu primeiro amor E você é meu namorado Sempre me amou Agora quer se separar O que aconteceu Que não liga mais pra mim O que está errado Pra você agir assim? Onde que eu errei? Perdoa se eu te machuquei Se eu te machuquei O coração tá com saudades O coração tá com saudades O coração tá com saudades Por favor não diga adeus Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade O que você é meu sangue Vou te amo de verdade